Sejam bem-vindos ao Baile da Argentina E aí meu mano já tá guio do bem Pede e chuva, bra 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 Ai, meia, 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 meia Quando eu sou negativo, eu tô davas charada Com a pó vai quebrando o cê tá balançada Tado, carinha, meia De um lado pro outro, quarto pra sala da sala Pra lá de uma dança igualada Beferi, ei, ei Sa cozinho Sa cozinho Sa cozinho Sa cozinho Sa cozinho Sa cozinho Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina que se macabou com a ponta A quadinha do cavalo, limpio, olha pra trás 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 A camadinha, camatão, cavalgada da sua dona A quadinha do cavalo, limpio, olha pra trás A quadinha do cavalo, limpio, olha pra trás A camadinha do cavalo, limpio, olha pra trás Fud na... comparable já fazerem elas param eu encontro pra jovens pra jovens só na tora eu o praise appearance pai des... porra Tao... tao.. 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 Tao... Tocacera, 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 tocac Na minha mão Vai Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O DJ DN é um cara sem limite Todas as novinhas tão assim De quatro, de quatro não 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 Uma unidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, você joga, você vem tão interessado Você bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso sua amiga contou Não fulgão, bebe só trans, quer dizer, futebol É um WLC É um WLC, é um WLC, é um WLC, é um WLC É um WLC, é um WLC, é um WLC, é um WLC É um WLC, é um WLC, é um WLC, é um WLC É um WLC, é um WLC, é um WLC, é um WLC Bate a bucetinha por cima do pau, cara 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 Porque ela se quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Mas o que é elevado já na sala do palco Estão aqui, tô lá batendo Porque ela se quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Pedi pra sentar de graça Ela me xingou Ai, vai, vai Bota, bota, saca, saca, penetra Eu vou sentar, caceteira, cai devagar Taca, caceteira, cai devagar Taca, caceteira, cai devagar E ai meu mano, já tá dedo bem pia Mete chumbo, filho da burra Senta e relaxe Senta e relaxe Senta e relaxe Senta e relaxe Senta maçã no biro Senta maçã no biro Senta maçã no biro Senta maçã no biro